Meus olhos fechados Eu sou levado a outro lugar Então os céus se abrem na sala do trono Eu posso entrar Meus olhos fechados Eu sou levado a outro lugar Então os céus se abrem na sala do trono Eu posso entrar Me deixa ver a majestade do teu reino aqui Se eu olhar pra você Tudo mudará em mim Me deixa ver a majestade do teu reino aqui Se eu olhar pra você Tudo mudará em mim Meus olhos fechados Eu sou levado a outro lugar Então os céus se abrem na sala do trono Eu posso entrar Meus olhos fechados Eu sou levados Eu sou levado a outro lugar E o Deus que é Espírito A mim se revela Eu posso entrar Eu sou levado a outro lugar Eu sou levado a outro lugar Eu sou levado a outra coisa Eu posso entrar em mim Me deixa ver a majestade do teu reino aqui Se eu olhar pra você, tudo mudará em mim Mais perto, mais fundo, mais alto Leva-me aonde tu estás Mais perto, mais fundo, mais alto Leva-me aonde tu estás Mais perto, mais fundo, mais alto Leva-me aonde tu estás Me deixa ver a majestade do teu reino aqui Se eu olhar pra você, tudo mudará em mim Me deixa ver a majestade do teu reino aqui Se eu olhar pra você, tudo mudará em mim Me deixa ver a majestade do teu reino aqui Se eu olhar pra você, tudo mudará em mim Me deixa ver a majestade do teu reino aqui Se eu olhar pra você, tudo mudará em mim Me deixa ver a majestade do teu reino aqui Me deixa ver a majestade do teu reino aqui